Oi, suas lindas! Tudo bem, meninas? Com vocês? Bom, suas lindas, a gente ama vídeo de cabelos, né? E eu hoje trouxe pra vocês alguns produtinhos que eu tô usando e tô amando pra ter um cuidado antes da gente aplicar o shampoo, né? O que é isso, né? Produtos pra aplicar antes do shampoo? Então, meninas, a gente que é cacheada, nossos cabelos, né? Precisa de uma proteção, porque ele resseca com facilidade e nada melhor do que produtinhos pra proteger o nosso cabelo de danos, né? Por causa do shampoo, porque muito shampoo ele tem uma limpeza tão profunda que resseca o nosso cabelo. Se você já usou shampoos assim, você sabe o que eu tô falando, né? Então, o pré-shampoo, meninas, é um cremezinho assim, tá? Que ele serve pra proteger nossos fios antes do shampoo Então, você vai aplicar, suas lindas, o produto no seu cabelo antes de usar o seu shampoo Deixar uns 5 minutinhos antes de você aplicar o shampoo. Pode aplicar o produto com o cabelo sujo mesmo que é essa a intenção, tá? Você vai lavar o cabelo, então, protege seus fios com o pré-shampoo Então, suas lindas, eu vou mostrar alguns produtos que eu uso no meu cabelo, né? Antes de eu lavar ele com shampoo, principalmente aquele shampoo transparente que é próprio pra fazer uma limpeza bem profunda Então, se vocês quiserem, suas lindas, saber quais são os produtinhos que eu uso e que eu vou indicar aqui nesse vídeo, antes de continuar assistindo Clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo pra tuas amigas Então, continua assistindo e vamos lá! O primeiro, suas lindas, que eu vou mostrar é esse daqui que eu já mostrei no começo do vídeo, né? É o MUT da Salon Line Profissional, tá? Dessa embalagem roxinha Esse daqui vem 120ml Então, aqui tá falando que ele é um pré-shampoo, condicionador Também serve pra coaxe, pra aquelas cacheadas que não gostam de usar shampoos Só esses cremes aqui, tá? E creme pra PTA Então, ele é 4 em 1, perfeito! Então, a proteção que esse bichinho aqui dá é a hidratação, né? É muito bom! Então, eu gostei bastante, indico super pra vocês Fora que é baratinho! O segundo, meninas, é muito, muito, muito famosinho E foi muito desejado por mim Que é o famoso Yamasterol Ele diz que é um creme multifuncional, né? Com barbosa e de panthenol Então, barbosa no cabelo, no rosto, no corpo É vida, né? Ele é ótimo, pois serve pra todos os tipos de cabelo E o que eu mais gostei, suas lindas Pra usar ele como pré-shampoo Aqui atrás vem dizendo que é sem enxágue, né? Que você pode usar como creme de pentear Ele hidrata os fios Realmente hidrata muito Desembarassa e facilita o penteado Então, quando você for aplicar, né? Antes de aplicar o seu shampoo Você vai sentir que ele vai desembaraçando o seu cabelo seco, né? Que você não precisa molhar pra usar ele Usa ele seco mesmo Porque aí já vai facilitar na hora de você aplicar o shampoo Então, o seu cabelo não vai quebrar com facilidade E ele também, meninas, é indicado para quem faz o coaxe, né? Pra quem as cacheadas que amam fazer coaxe, então ele é indicado, né? Muitas de vocês sabem, né? Esse dessa Lolline, meninas Ele também serve pra coaxe e também no-poo E ele não contém óleo mineral, nem petrolato, nem parafina e nem silicone Então, ele é um produtinho assim, 100% liberado para as cacheadas, né? Que principalmente as que usa com as técnicas no-poo e coaxe Então, super indicado Outro produto, meninas, que eu tô amando pra usar como pré-shampoo É esse aqui, tudo de bom da Novex, né? Da Embelece Ele vem assim nessa embalagem enorme de 1kg Que é maravilhoso Aqui atrás vem dando várias explicações do modo de usar ele E principalmente que é a forma que eu tô passando aqui pra vocês Que é pré-shampoo Que é a proteção do cabelo antes de usar o seu shampoo Ele é bem grande, tá? E o cheirinho dele é maravilhoso Não vai dar pra vocês verem por causa da iluminação Ó, ele é assim O cheirinho dele é bom Não fica no cabelo, tá? Mas é um cheirinho muito bom A consistência dele é mais... Então, eu super indico esse Fora que esse aqui é bem grande Dá pra usar muitas e muitas vezes Então, só ele Se vocês tiverem a oportunidade Ele é maravilhoso Dá pra usar como pré-shampoo Como creme Como condicionador Como máscara Dá pra usar tudo em um, tá? A consistência, menina Desse daqui da Solaline Ó como é Ele é assim Um cremezinho amarelinho, tá? Ele é firmezinho Mas quando você espalha Ele se transforma assim Num tipo Uma aguinha Eu digo sempre a aguinha Num creminho mais emoliente O cheirinho dele é Muito, muito, muito bom Muito gostoso mesmo O Yamasterol também, meninas Ele tem uma textura mais líquida Ele é bem mais líquido, na verdade Do que, ó Tá vendo, ó Ele é bem mais líquido Do que o da Solaline Tá vendo? E ele fica bem mais ralinho na pele O cheiro dele também é bom Mas eu ainda prefiro o da Solaline Os primeiros cremes aí Pra cuidar Pra cuidar dos seus fios Antes de passar o shampoo São esses aqui, tá? Não tá nem me cabendo Aqui na câmera Então, é esses aqui O Yamasterol O famosinho Yamasterol O da Solaline Mood E o Tudo de Bom Da Novex São maravilhosos Se vocês comprarem Os fios lindos Vocês não vão se arrepender É maravilhoso Também, meninas Eu trouxe aqui Três olhos Que eu uso assim Muito, muito, muito Antes de lavar meu cabelo Com shampoo Que são Esses três Aqui Dois deles, meninas São da Solaline Tá? Esse daqui É o óleo de rícino puro A única coisa que eu não gosto dele É o cheiro Que eu não gosto do cheiro De óleo de rícino Mas você fazer uma equitação A noite Tipo assim Você vai Vai lavar seu cabelo Amanhã, né? Você usa ele A noite Deixa ele Fazer nutrição Dos seus fios Durante a noite É, lavar seu cabelo Com shampoo Com shampoo Com shampoo Normalmente E depois Meninas Passa a maionese Da Solaline Aquela da embalagem Laranjinha Que os teus fios Vão ficar super Nutrido Potentemente Nutrido E fica com brilho Maravilhoso Então eu sempre uso Esse daqui Junto com a maionese Da Solaline Mas aqui A intenção do vídeo É o pré-shampoo Tá? Então ele também serve Pra pré-shampoo Esse daqui Que é o óleo de coco É o óleo de coco Puríssimo Que é da Solaline Também Eu já usei bastante Como vocês podem ver aí Ele também serve Da mesma função Que esse aqui O óleo de rícino Você pode usar Durante a noite Ou pode usar Somente antes De lavar o cabelo Tipo Vou lavar meu cabelo Hoje Ou querem uma proteção Para os meus filhos Então passa Que vai funcionar super bem E o cheirinho Desse daqui É muito Muito gostoso Suas lindas Amo Esse óleo de coco Aqui Pra fazer uma equitação Da Torre Cachos Tá? Da Solaline E o último Meninas É esse daqui Tá? Que é da Advanced Techniques Eu não sei falar inglês Tá? Que é Contém óleo de argã E carmélio Eu sempre passo ele aqui Do comprimento Da raiz Até os fios Antes de lavar o meu cabelo E ele já vem aqui falando Aqui atrás O modo de uso Pré-shampoo Pós-shampoo Que você pode usar Depois do shampoo Pré-escova O toque final Então você pode aplicar esse daqui De qualquer jeito Eu também uso pra finalizar Meu cabelo Depois que ele seca Também faço misturinhas Com os três Com máscaras Que eu preciso De fazer uma nutrição Melhor no meu cabelo Então super indico Esses produtos aqui Que vocês viram aí No vídeo Meninas Espero que vocês tenham entendido O que eu quis passar aqui Porque o cuidado Que a gente tem que ter Nos nossos cabelos Principalmente Quem tem cabelo cacheado Não só os cabelos cacheados Meninas Quem tem cabelo liso Ondulado Crespo A gente precisa Proteger o nosso fio Do shampoo Né? Porque se você usa Muitas vezes o shampoo Pode ser que ele Deixe o cabelo ressecado Ele fica aquele aspecto De cabelo De palha O que não é legal Mas você ter nesse Cuidado Essa proteção Antes de usar o shampoo É maravilhoso E todos esses produtinhos Meninas Vocês podem usar Antes do shampoo Depois do shampoo E no final De todos os produtos Que você usou Então é perfeito Né? Você vai usar O pré-shampoo Né? Que é os cremes E os olhos Vai usar o shampoo Depois a máscara Depois seu condicionador Depois o creme de pentear E pra finalizar Você usa Um desses olhinhos E pode usar os três Né? Como creme de pentear Então você não vai gastar Tanto Comprando vários produtos Tendo tudo A solução Num produto só Então é isso Suas lindas Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa dica aqui Se vocês quiserem Mais vídeos Assim com Dicas de produtos De cabelo Cuidados no cabelo Principalmente do cachete Que é no caso O meu Meus cachos Tá precisando De uma boa lavada De uma boa revitalizada Deixa aí nos comentários Pra eu ficar sabendo O que é que vocês querem Ver aqui sobre Cabelos Então é isso Suas lindas Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não se esquece De deixar meu joinha Pra ajudar Na notificação do canal Compartilhe o vídeo Se inscreve no vídeo Ativa o sininho De notificações Pra ficar ligadinha Aqui comigo Junto comigo Um cheiro E até o próximo vídeo Tchau